Na madrugada desta quinta-feira, um casal acabou sendo vítima da criminalidade no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Esse casal bastante conhecido não somente no bairro Morada do Sol, considerado um dos mais perigosos ali da cidade de Iranduba, mas também na Várzea, onde várias pessoas pescam diariamente e também praticam a comercialização de peixes. Eles que tinham um flutuante ali no local, acabaram sendo vítimas de dois homens não identificados. Durante a madrugada, eles passavam ali na rua próximo à casa desse casal e acabaram invadindo a residência para tentar roubar alguns objetos. Como o Papai Noel, eles pegaram um saco, colocaram vários eletrodomésticos e também eletroeletrônicos, onde tentaram levar esses objetos para a saída da casa. Mas o que eles não contavam é que populares e amigos desse casal, que foi espancado e torturado, acabaram aí ligando para a polícia após a movimentação. Eles falaram, olha, polícia militar, está tendo uma situação aqui na casa da dona fulana e também ali a gente percebeu que tem algo de errado que não está certo. A polícia militar rapidamente foi até lá. Eles foram surpreendidos no momento em que chegaram ao local com vários tiros de arma de fogo. Durante o tiroteio, é claro, da polícia militar que tentou ali se proteger, um deles foi baleado e não teve um final feliz. O outro acabou fugindo e esse que foi baleado foi levado até o hospital Ilda Freire, onde ficou ali no necrotério do hospital, para tentar ali receber algum familiar ou alguém que pudesse retirar o corpo dele do local. Agora, a polícia militar, junto com a polícia civil do Amazonas, vai trabalhar aí na investigação para saber quem é o outro amigo desse homem que não foi identificado e que teria ajudado ele a invadir a casa para roubar vários objetos. O casal foi levado ao hospital e, de acordo com as informações da polícia, eles passam bem após o atendimento médico ali no município. O casal foi levado ao hospital e, de acordo com as informações da polícia civil do hospital,